Banda de Vassa, Rua Patagônia, Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos saudando o hino da Proclamação da República, o 15 de novembro, dia da Proclamação da República no Brasil. Lembrando da importância da República, nós queremos falar algumas coisas que nos parecem importantes para o momento. Importantes como, por exemplo, que República 2016 significa que nós temos que analisar e não concordar com a existência de 60 partidos políticos no Brasil. Ao nosso ver, isso é um absurdo. Apenas três partidos políticos seriam suficientes para a democracia e para a justiça social. Vamos pensar nisso. Às vezes, na vida, o ser humano precisa dar uma ré na coisa pública para atualizar a justiça social para todos. Vejamos e analisemos a frase da segunda estrofe do nosso hino cívico comemorativo da Proclamação da República no Brasil, que diz o seguinte, Nós nem cremos que escravos outrora Tenha vida em tão nobre país Prestar atenção. Nós nem cremos que escravos outrora Tenha vida em tão nobre país Outra vez para guardar, hein? Nós nem cremos que escravos outrora Tenha vida em tão nobre país Pare e pense nessas frases. Agora, eu sugiro cantarmos assim Cantem conosco Lamentamos que escravos outrora Tenha vida em tão nobre país Lamentamos que escravos outrora Tenha vida em tão nobre país Para gravar Lamentamos que escravos outrora Tenha vida em tão nobre país E aqui Não cabe nenhuma crítica Aos versos maravilhosos de Bedeiros e Albuquerque E a maravilhosa música De Leopoldo Miguez Isso é uma questão De justiça social Democrática nacional Hoje Apenas queremos Com a nossa Ideia Sugerir Aos nossos dirigentes políticos Responsáveis pelo Brasil Uma atualização A nossa realidade histórica brasileira No terceiro milênio Terceiro milênio Cuja maioria É raça negra 54% de negros Eles são a maioria do Brasil Trocar Substituir A expressão Nós nem cremos Por lamentamos É o que Nós pleiteamos Hoje em 2016 Até porque Cabe Relembrar Que Infelizmente A escravidão no Brasil Foi uma triste página Uma triste verdade Que eternamente Lamentaremos E nada Muda Se você Não mudar Vamos ter Minha gente Bom pensamento Boa palavra Boa ação Mãos à obra Brasileiros Na natureza Tudo se transforma E eu acrescento Quando se tem amor A transformação É para melhor Liberdade Liberdade Abre as asas Sobre nós Das lutas Na tempestade Da que ouçamos Tua voz Crescei-vos E multiplicai-vos O povo brasileiro Precisa respeitar A coisa pública E assim Como também O povo brasileiro Precisa respeitar A república Tudo que é público Tem que ser excelente Guarde na sua cabeça E na sua mente Que tudo que é público Tem que ser excelente Tem que ser preservado Tem que ser respeitado Amor por princípio Ordem por base Estudo por meio E progresso por fim O povo unido E organizado Conquista Todos os seus direitos E quem participa Nunca estará só Devo florescer Onde Deus me plantou Atenção Alerta Olhos de ver E ouvidos de escutar O que Deus É você O ignorante O ignorante Inocente útil Há serviços De estranhas Ocultas Forças Estrangeiras Que desejam Acabar com a união Da nossa gente brasileira Destruindo a família Nacional E escravizando O Brasil Por isso Nós aqui Nesse dia da república Estamos conversando Com vocês Não ensinando nada Mas trocando ideias Vamos pensar O importante é pensar Nenhum de nós É tão bom Quanto todos nós juntos Norte Sul Leste E oeste Unidos Fortes Pelo Brasil Nada existe De mais forte Do que a união Dos fracos Misericórdia Aos índios Diga ao fraco Eu sou forte Com fé em Deus Não Ao preconceito Contra os pobres Não Ao preconceito Contra os negros Saiba Que os fortes Carregam a cruz Tudo passa Tudo passará Menos a palavra Do Criador Deus Que nos ensinou A todos Do mundo inteiro Amai-vos Uns aos outros Como eu vos amei Brasileiros Não se tornem Fatais vítimas Derrotadas Por Nacionais Crises Ou internacionais Crises Que são Ocasionais Crises Financeiras Crises Econômicas Mundiais Ou locais Entendamos Que a toda ação Corresponderá Uma reação Nós somos Mente Físico E espírito Por isso É importante Que nós Entendamos Que nós Somos Filhos De Deus E que Deus É o nosso Pai Eterno Que nunca Abandonará O Brasil Acabe Com o medo Brasileiro Não seja Dominado Pelo medo Brasileiro Quem se separa Pensa Somente Em si Apenas Egoisticamente Nos seus Imediatos Interesses Próprios Materialistas Do poder Econômico E do poder Financeiro Esse projeto Dos separatistas Do capeta É para mim Como Dando-se ao mundo Que Eu não me chamo Raimundo É lamentável Esse projeto É triste Ver o Brasil Com essa ideia De dane-se o mundo Que eu não me chamo Raimundo São eles Os autores Desses projetos Filhos do capeta Imitadores De Hitler E de outros tantos Como Trump Aqui no Brasil Não seja Você Brasileiro Não seja Você brasileira Levada de roldão Com a sua família Para se tornarem Aqui Os verdilhões Da pátria brasileira Hoje e agora Os sábios Sabem Que nos momentos De crise Surgem também Talentos Com grandes Soluções De amor De ordem E progresso Para o Brasil E para o mundo Procure-os É muito mais importante Do que fazer besteira Pense nisso Honestidade Otimismo Fé em Deus A união Faz a força Seja alegre Seja bom Seja justo Se todos nós Brasileiros e brasileiras Trabalharmos e estudarmos Unidos e unindo Uma grande obra Para o Brasil Haverá A tua obra A minha obra A nossa obra E a obra de Deus A banda devassa Apenas quer lembrar Que cada um Deve fazer o seu dever Democrático E de carinho Pelo povo brasileiro Muito obrigado Muito obrigado